Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, pra quem não me conhece, eu sou o doutor André Zucchini, eu sou cirurgião dentista, e aqui nesse canal nós vamos falar sobre odontologia, mas de uma maneira bem diferente. Aqui nós falamos de odontologia de uma maneira fácil, simples e descomplicada. Aqui eu não utilizo terminologias e procuro sempre estar usando expressões, procurando falar de uma maneira bem popular pra que todos vocês consigam entender, ok? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês, quero dar uma dica, principalmente pra aqueles pacientes que têm gengiva sangrando e também pode ter alguma mobilidade, o dentezinho ali um pouquinho mole. Vou passar pra vocês o que pode ser que tá acontecendo, né, pra causar esse amolecimento e esse sangramento da gengiva e vou passar aqui também uma solução que pode resolver ou pelo menos melhorar muito o seu problema, tá bom? Mas antes, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal, pra você me ajudar, tá? Clica aqui nesse botão aqui embaixo, se inscreva no canal, clique nas notificações, ative as notificações porque você se inscrevendo no canal, o YouTube vai perceber que o nosso canal é um canal relevante e vai levar essa mensagem pra mais pessoas. Então, você acaba me ajudando e ajudando também outras pessoas. Então, vai lá, se inscreva no canal. E, antes da gente iniciar aqui as dicas, eu quero pedir pra rodar a vinheta. Então, roda a vinheta, que logo depois eu já venho com todas as dicas pra vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E hoje, como eu já anunciei, eu vou dar aqui algumas dicas pra você que tem gengiva sangrando ou que tá com mobilidade em alguns dentes, ok? Então, vamos lá. Vamos já direto aqui pra dica. Primeiro de tudo, provavelmente você tá... Se você tem esses sintomas, essas características de gengiva sangrando, dente com mobilidade, provavelmente, grande chance de você estar sendo acometido por uma doença chamada periodontite. O que é periodontite? É uma inflamação, basicamente, dos tecidos que envolvem ali a raiz do dente. Então, pode ser a inflamação da gengiva, do osso, de todo o periodonto ali que circunda o dente. Isso ocorre como? E o porquê? Isso ocorre por falta de higiene, uma higiene deficiente, o não uso de fio dental, a escovação correta, pelo menos de duas a três vezes ao dia. Isso tudo é muito importante pra que você não acumule placa bacteriana. E aí, com o passar do tempo, essa placa bacteriana, ela começa a endurecer e acaba se transformando num cálculo dental, uma estrutura mais dura, que acaba liberando ali toxinas, que acabam inflamando, acabam trazendo esse problema pro seu dente e também pras estruturas ao redor dele, tá? Então, o primeiro passo, se você tem essa gengivite ou tá com periodontite, tá com essa gengiva sangrando e também com mobilidade, a primeira dica é procure um dentista. Você pode procurar tanto um especialista, um periodontista, como também até um clínico geral, muitas vezes ele tá capacitado, na maioria das vezes, pra tratar o seu caso, que basicamente é através de uma raspagem, o dentista ali vai promover uma raspagem, remover toda essa sujeira, principalmente que tá ali em bolsas, né? Por dentro ali da gengiva, fazer um polimento de todas as estruturas, enfim, tirar todos os focos de infecções ali. Em alguns casos também é necessário entrar com uma medicação, tá? Nos casos mais extremos, é sim necessário entrar com uma medicação via oral, mas basicamente através dessa raspagem, dessa limpeza, esse tratamento periodontal pode resolver muito o seu problema, tá? A segunda dica é, você também pode começar a utilizar um produto, tá? Chamado Periogard, tá? Você utiliza esse produto, Periogard sem álcool. Você vai fazer bochecho, tá? Só lembrando, tá? Esse produto, ele não é um enxaguante bucal, como outros qualquer, tá? Esse Periogard, ele é sim um medicamento, então ele tem um início e também tem um final desse tratamento. Você não pode utilizar esse produto por muito tempo, prolongadamente ou todos os dias, porque isso pode sim acarretar em outros problemas, como o escurecimento dos dentes, etc, tá? Mas a maneira correta de utilizar o produto é a seguinte, você vai pegar a tampinha do produto, vai encher a tampinha desse produto, né? E vai fazer bochechos por aproximadamente um minuto. Você faz isso de uma a duas vezes por dia, no máximo, aí por 15 dias, duas semanas, no máximo. Você vai perceber que se você começar a utilizar esse produto regularmente, né? Até por 15 dias, você vai perceber que vai diminuir ou simplesmente vai parar o sangramento da tua gengiva. As estruturas ali têm uma tendência a desinflamar e até em alguns casos, o dente ali que tinha uma mobilidade, ele volta a ficar hígido novamente, ele volta a ficar duro ali no local, tá? Então você pode sim utilizar também esse Periogard. Sempre o melhor tratamento é o quê? É visitar o dentista, procurar fazer essa limpeza, passar por um periodontista e utilizar juntamente o Periogard. Esse é o tratamento que eu sempre recomendo. utilizar o tratamento de raspagem juntamente com o tratamento com o Periogard. Mas caso você já queira iniciar um tratamento, né? Com o Periogard para diminuir ali a inflamação, o sangramento ou até mesmo a mobilidade desse seu dente antes de ir para um dentista, você pode iniciar também. Faz esse tratamento, como eu disse, bochechando ali por duas vezes ao dia, tá? De 10 a 15 ml do produto por no máximo duas semanas. Você vai ver que essa dica vai resolver e vai te ajudar muito, tá bom? E eu quero saber de você. Se você gostou da dica, se você tem alguma pergunta para mim, escreva aqui nos comentários. Eu vou fazer o possível para responder todos vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque isso nos ajuda muito, tá bom? Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.